Tal como dissemos, a conversa da pauta grande do nosso espaço de hoje é o primeiro ano de governação do terceiro presidente de Angola, após a independência em 1975, os três, portanto tivemos o primeiro presidente do doutor António Agostinho Neto, José Eduardo Santos e agora José Eduardo Santos, os três presidentes do MPLA, portanto o partido que governa o país desde 1975. Impacto da vida económica e social um ano depois de João Lourenço ter tomado posse, é para já a conversa que nós vamos ter aqui com os nossos convidados e que eu passo já a apresentar. É nosso convidado o agente cultural Guciante Patiça, não sei se prefere ser chamado de tratado como escritor, talvez escritor. Bom dia José Manuel, bom dia José Manuel, só um pouco de tudo. O José Patrocínio, o responsável da Omonga em Bengala, Patrocínio para já, bom dia. Obrigado por vir no programa. É, bom dia. Eu que agradeço o convite. O senhor Eurico Manuel Bonga, que está aqui em nome do MPLA, bom dia. Muito bom dia José Manuel, bom dia ouvintes da Rádio Eclésia. E o senhor Rui Meló, para o secretário-geral do Partido de Renovação Social. Muito obrigado, bom dia. Muito bom dia, ouvintes da Rádio Eclésia. Perfeitamente. Primeiro ano de governação do Presidente João Lourenço, após as eleições gerais de 2017. Várias palavras, vários números no ar, pela imprensa nacional e internacional, pelas redes sociais, sobre o que já fez João Lourenço. A bandeira do novo líder do país e do MPLA é o combate à corrupção e ao nepotismo. Mas, no entanto, a área econômica e social também continua a ser abordada, apesar de embora miúde, por vários setores. Mas a verdade é que este é, de facto, este é, de facto, um dos lados que também deve ser abordado, se calhar com alguma, com alguma, com alguma, digamos, com alguma importância e acutilância também. Vamos começar, senhor secretário do PRS, Rui Malopa. Um ano depois, um ano depois, um ano depois de João Lourenço ter tomado posse, que impactos da vida económica e social do país o seu partido pôde aferir. Nós, inicialmente, gostaríamos de começar por agradecer por esta oportunidade que a Rádio Iglesia, 24 horas, concede ao PRS, para poder dizer alguma coisa em relação a este balanço que se possa fazer do período de governação do presidente João Lourenço e do seu executivo e dizer que nós estivemos, temos estado a acompanhar e podemos notar que são quatro pontos que devemos referenciar, como o próprio presidente terá anunciado por altura da tomada de posse do seu impulsamento, como sendo a reforma do sistema judiciário, a consolidação da democracia no nosso país e o combate à corrupção, o nepotismo e a impunidade. Portanto, para nós, acompanhamos, de facto, milimetricamente os desenvolvimentos do presidente da República e do seu executivo e vemos que a atuação do presidente da República nesse um ano visa, sobretudo, buscar a confiança e a credibilidade que o seu executivo, que o governo perdeu já há mais de 40 anos, fruto de uma gestão que não foi transparente, uma gestão que deixou o país na situação em que se encontra, dilapidado em todas as suas vertentes e hoje, portanto, perdeu-se essa confiança, essa credibilidade dos ambientes e, por essa razão, o presidente focalizou a sua atenção nesses pontos, nesses eixos que eu citei, exatamente para que ele possa buscar essa confiança e a aceitação dos angolanos e da comunidade internacional, sobretudo, para que possamos aceitar todos os outros passos que o presidente da República e que possam resultar da ação, provém, fundamentalmente, desses eixos. A economia poderá desenvolver se houver transparência, se houver envolvimento dos angolanos. O que aconteceu ao longo desses anos é que somente alguns angolanos, filiados no partido que o governa, é que estiveram à frente dos destinos do país, dos vários setores. Logo, outros angolanos não poderam dar o seu máximo, não poderam contribuir em questões políticas. A questão do nepotismo, a seleção de quadros somente do partido que governa. A questão da corrupção, corroeu o país adentro. Um grupo de angolanos poderou-se dos recursos do país, deixando o país num estado deplorável e, de facto, havia toda a necessidade de que os angolanos ganhassem confiança nas instituições e, sobretudo, no Presidente da República, para que, a partir desse ponto, aí sim, outras coisas, outras linhas possam ser desenvolvidas. Portanto, essa é a visão que nós conseguimos fazer nesse primeiro ano. Perfeitamente. Eu rio com o Banco Emanuel, está aqui em nome do MPLA. Pelas palavras do secretário-geral do PRS, digamos, o que se está, um ano depois, João Lourenço procura é credibilizar o país, porque o país perdeu essa credibilidade em função aos próprios erros do MPLA. É mais ou menos isso. Muito bom dia, mais uma vez. Bom dia, Zemanel. Bom dia, caros colegas de painel, Gociante Patiça, Patrocínio e Rui Malopa. Nós gostaríamos também de saudar efusivamente os ouvintes da Rádio Eclésia e agradecer o convite. Saudar, particularmente, os militantes do MPLA, partido do qual temos aqui a honra de representar. Na verdade, o partido MPLA reconhece que nem tudo que foi feito foi sendo bem feito. Só assim é que se justifica a divisa principal das eleições de 2017, segundo a qual melhorar o que está bem e corrigir o que está mal. Portanto, quem diz que há algo para corrigir, de princípio, aceita que nem tudo que foi sendo feito foi bem feito. Ora, o programa do MPLA, sufragado nas urnas, nas eleições de 2017, estabeleceu vários eixos. Tudo quanto o presidente eleito, João Lourenço, tem estado a fazer, tem sido no sentido de fazer com que este programa, sufragado nas urnas pelo eleitorado, seja implementado. Vamos aqui referenciar, sobretudo, os aspectos ligados à governação moderna, competente e transparente. Este é o eixo número 3 do programa do MPLA. Na nossa visão, o que o presidente João Lourenço fez ao longo dos 12 meses de sua governação foi buscar homens capazes de dirigir instituições a nível central. Qualquer pessoa que quer obter resultados positivos ao longo do exercício, quer econômico, quer financeiro, quer político, tem de contar, em primeira instância, com o homem, porque é este que executa as ações. Portanto, João Lourenço procurou, no princípio da sua governação, nomear homens de sua confiança nos mais diversos órgãos e organismos centrais, quer a nível de ministérios, quer a nível das forças armadas, quer a nível dos tribunais. Enfim, foi buscar pessoas com as quais ele acha que deve contar para a execução, para o cumprimento do programa. Portanto, este nos parece ser um procedimento bastante normal e importante, até porque a própria Constituição, no artigo 108, estabelece que, nas competências do presidente da República, estabelece que o presidente da República tem essas competências, nomear os ministros de Estado e os ministros e secretários de Estado, nomear o juiz presidente do Tribunal Constitucional e demais juízes, nomear o presidente do Tribunal Supremo, nomear o juiz presidente do Tribunal de Contas, nomear o juiz presidente e os vice dos demais tribunais, como o Supremo Militar, por exemplo, nomear e exonerar os governadores, etc. Portanto, João Lourenço está, ou foi ao longo do primeiro ano de sua governação, trabalhar no sentido de colocar as pessoas certas no lugar certo. Primeira introdução, sim? Sim, sim. Só para rematar. Portanto, como dizíamos logo no princípio, uma das questões importantes que constam do programa do MPLA, na política 6, é garantir a reforma do Estado, a boa governação e o combate à corrupção. Qualquer governo que queira que o eleitorado ganhe confiança em si, que os cidadãos ganhem confiança em si, que a Comunidade Internacional ganhe confiança em si, tem de garantir a priori que este país é contra a corrupção, é contra o nepotismo e todas as práticas de má governação. Portanto, o Lourenço tem estado aqui a dar mostras de que não está a favor dessas práticas. Primeira intervenção do Enrico Manuel Mbonga, o representante do MPLA. José Patrocínio, como é que o Mbonga avalia um ano de governação do Presidente João Lourenço? As expectativas foram guradas? Não foram? Ok. Bom, mais uma vez bom dia. Obrigado por estarmos aqui todos a conversar sobre isso. Eu acho que nós não devemos gastar muito tempo em focar as questões do país numa única pessoa, senão voltamos a repetir o erro do passado. Portanto, se as mudanças dependerem única e exclusivamente do Presidente da República, alguma coisa está errada. Portanto, acho que é precisamente as mudanças que estão a acontecer porque a situação do país, quer o nível de gravidade da situação do país, quer a forma como os cidadãos estavam já e estão já conscientes e de forma a intervir, levou e obrigou a uma mudança. Eu não concordo que haja uma continuidade. Portanto, e congratulo-me por saber que realmente pela primeira vez, ou pela primeira vez não, que o atual Presidente tem a preocupação de querer cumprir o programa. Porque, pelo que nós estamos a tentar ver, se isto é o programa do MPLA, é o programa do MPLA há muito tempo. E realmente não se combateu a corrupção, mas pelo contrário, promoveu-se. Se realmente João Lourenço pretende pôr em prática o programa que foi escolhido nas eleições, então pela primeira vez estamos a dar conta que alguém está preocupado em cumprir as promessas. Então, acho que isto é muito, muito importante. A outra questão que eu acho que é importante é que eu não sei se realmente a colocação das pessoas tem sido por competência. Eu tenho algumas dúvidas em relação a isso, mas eu acredito e acho que João Lourenço não podia fazer de outra forma pela confiança. Precisamente o que João Lourenço precisava é ter poder, porque senão seria apenas um pau-mandado no seguimento do que estava a viver-se antigamente. Então, para que João Lourenço não seja um pau-mandado, ele tem que tomar poder. E uma das formas de tomar poder, precisamente, é rodear-se pessoas de confiança, da sua confiança, do seu time. Se tem competência ou não, depois são os outros clientes. Mas isso ele não teria outra forma de fazer se não fosse a si mesmo. E, obviamente, ao fazer isto, ele também tem que quebrar e limitar o poder do anterior sistema. Portanto, quer dizer, ele tinha que retirar poder a quem realmente o tinha. Por isso, as demissões que coincidem de Isabel, etc. Portanto, não é porque é uma caça às bruxas, é porque realmente se o presidente quer ser ele próprio, ele tinha que ter estas questões. E isto tudo coincide, realmente, com uma mudança de imagem. Portanto, quer dizer que, ao tomar estas atitudes, obviamente que começa a ter uma imagem muito melhor internamente. Eu acredito que a população, a maioria da população, obviamente, que está satisfeita com as mudanças e também tem uma imagem a nível do exterior. Portanto, quer dizer, há uma maior abertura. Paralelamente ao aumento ou à necessidade de João Lourenço ter poder para poder fazer o seu programa, ele necessita de recursos. Portanto, que é a segunda grande questão. Portanto, o país estava no fundo do poço. Ninguém queria, portanto, ninguém teria disponibilidade de recursos. É óbvio que o João Lourenço tinha que fazer este tipo de ataque ao exterior para ele captar recursos. E está a fazê-lo, para mim, pelo menos, aparentemente bem. Portanto, estas duas questões, independentemente de haver depois mudança ou não de fundo, elas eram obrigatórias e eu acho que está a fazê-lo relativamente bem. Agora, o que eu acho é que, por exemplo, ainda na questão do que está a acontecer no combate à corrupção, eu tenho algum receio se, por acaso, há uma mudança concreta do sistema de justiça ou se ele continua acoplado à política. Porque se estas ações, estes procedimentos... Porque eu ponho isto ainda com dúvida porque eu vi como é que Angola reagiu, nomeadamente João Lourenço, em relação ao caso de Mano Vicente. Portanto, quer dizer... Portanto, eu fico ainda às vezes se realmente o sistema de justiça angolano quer realmente mudar ou também continua ligado a uma agenda política. Então, isso é que temos que, com o tempo, poder medir. Mas, para já, é pá, eu estou... Eu sei, Patrocínio, a primeira intervenção. Escritor Luciano Patiça. Um ano depois de João Lourenço ter tomado posse, que país, que Angola, tu vês? Obrigado, Zé Manel. Bom dia, uma vez mais, aos ouvintes da Rádio Eclésia. Bom dia, também, aos colegas de painel, Rui Malopa Miguel, amigo Eurico Bongo Emanuel, José Patrocínio. Enfim, são pessoas com as quais cruzávamos muito quando servia a sociedade civil. E obrigado por este reencontro. Olhando para a questão do João Lourenço, penso que tenho que sublinhar um pouco de tudo o que foi dito aqui. E é bom termos esta diversidade de visões. Eu penso que, João Lourenço, esse um ano acaba por nos remeter a uma situação de realinharmos o discurso. Havia o discurso da fraude, da maneira como foi conduzido, não podemos esquecer. Tanto é que, na tomada de posse dele, a oposição não se fez presente, precisamente como sinal de protesto, exceptuando aquele nosso partido divertido, a Nova Democracia, é isso? Pois, a oposição não esteve presente, não podemos esquecer disso, na tomada de posse do chefe de Estado, a oposição não esteve e tinha os seus fundamentos. E depois havia aquele discurso prévio da campanha, que ele seria apenas um motorista, o dono Dias estava de lado. Havia esse discurso de que João Lourenço, tal como disse José Patrocínio, seria um pau mandado, na medida em que seria, usando as palavras muito veiculadas, seria a mudança de pessoa, não de pessoa, não de regime, não de sistema. E depois há esse discurso atual, que é o da esperança. Há uma rotura com as práticas do passado, mas eu tenho a impressão que o João Lourenço entra no poder com a vida facilitada. Me parece, há um provérbio inglês que diz que se você quer matar o cão, primeiro fala mal dele. E o contexto de crise já pôs o país na expectativa de termos mudança. Portanto, algumas medidas politicamente impopulares que o João Lourenço está a tomar, me parece que não levam a uma convulsão, porque o povo já estava preparado pela crise. Os últimos quatro anos tiraram da cabeça esse nosso país megalómano, dos campeonatos africanos de futebol, de tudo e mais alguma coisa, das grandes realizações. E uma herança que, quanto a mim, vem de neto. Temos esse discurso que queremos sempre mostrar, a África é o mundo. Quer dizer, o angolano pode não ver, o importante é que a África e o mundo já viram. E me parece que a crise nos tira um pouco essa mania. Então, o João Lourenço chega no poder com o país no fundo do poço. Então, a reforma que ele está a fazer acaba por estar, do ponto de vista da observação popular, legitimada pela crise. Para não me alongar, vamos olhar para alguns setores. No setor social há problemas gravíssimos na educação, temos a questão das greves dos professores. Havia esse problema que se arrastava da má, digamos, conversão de categorias, técnicos médios a ganhar, enfim, como já sabemos. Há esse problema que ainda não está totalmente ultrapassado. Houve uma consertação com o Simprof, que no fundo, em princípio, estamos a ver que ainda há um reboliço lá no fundo. Temos problema grave no setor da saúde. Temos um quadro que ainda prevalece de as pessoas endinheiradas. As pessoas, minimamente, quando têm doença, vão logo para o estrangeiro. Esse quadro continua. Do setor econômico, temos empresas a continuarem a falir. Há uma posição do governo de maior aproximação com o empresariado, sem ser aquela do comitê de especialidade, sem ser necessariamente esse. Mas o certo é que a cada dia que andamos nas ruas, o setor empresarial privado está a fechar. Isso vai nos remeter ao velho problema de todos lutarmos para trabalhar para o Estado, sem ter em conta as vocações, sem ter em conta a robustez econômica e orçamental das empresas. Todos temos que procurar trabalhar para o Estado, porque o setor econômico e privado não nos oferece garantia. Este é um dos grandes desafios, que em um ano não podia ser superado, mas também não pode ser escamoteado, porque está ali à vista de todos. Bom, assim, rapidamente, a nível político, há essa questão da reconciliação com os inimigos de ontem. Nos últimos anos, houve uma tendência de combater a memória do Savimbi. Eu fiquei um pouco preocupado. Por que se extinguiu, por que se destruiu o bunker do Savimbi? Podia ser até uma atração turística. Podíamos, por meio dele, arrecadar alguma receita no Ambo, na Chiang. Havia lá o bunker do Savimbi. Não estou a dizer que ele foi boa pessoa, mas até do ponto de vista da história, aquilo podia ser transformado num cartão turístico e a pessoa vai lá ver e paga. De qualquer modo, havia essa tendência de eliminar quase que toda a memória de guerra da Unita. Há essa reconciliação, foi-se buscar o corpo de Ben Ben. A família de Savimbi já tem data de receber o corpo, aquilo que acompanhamos pela imprensa. Há esses atos. Há uma preocupação de resgatar a confiança dos bancos americanos. Quer dizer, resumindo e concluindo, me parece, ainda estamos num contexto de, nas ONGs, nos projetos, diríamos, estabelecimento. Ainda não chegávamos na fase da consolidação. Estamos ainda na fase do estabelecimento do novo Presidente e do novo Governo. É verdade. As primeiras intervenções dos nossos convidados. Então, um ano depois, por aquilo que já foi aqui dito, podemos dizer que, neste momento, o foco mais visível de João Lourenço está no seu combate à corrupção e ao nepotismo. O lado social e económico, como é que pode ser visto? Está relegado para o segundo plano ou está de acordo, digamos, a crise financeira que o país vive e, por conseguinte, pouco ou mais nada se pode fazer do que já foi feito até agora? Portanto. Bom, como eu dizia no início, a questão social e todos os outros setores estão dependentes da ação que o Presidente da República está a desenvolver nos últimos tempos, desde a sua tomada de posse. porque entendemos que o quadro institucional não era favorável à implementação de várias políticas. Lembramos que a maior parte dos projetos tinham o âmbito nacional e até hoje continua a serem executados de acordo com aquilo que é aprovado pelo Orçamento Geral do Estado, mas de investimento central e a maior parte desses investimentos são colocados à disposição de instituições lideradas por pessoas, por dirigentes que foram dilapidando, foram corroendo, foram tirando esses dinheiros para os seus bolsos. Logo, não, eu penso que o mais sensato seria primeiro criar as condições, tal como o colega que me antecedeu, disse, o Presidente da República está a estabelecer-se, está a criar as condições básicas para que os próximos programas que possam ser criados não caiam num fundo roto. Ou seja, que os investimentos a serem feitos tenham, de facto, o fim desejado, para que ninguém se aproprie, tal como no passado, desses recursos. Eu penso que é nessa linha que devemos olhar, que não é que o Presidente da República, na minha visão, esteja a colocar de parte essa questão... Do setor social e econômico. Não. Estão todos interligados. Primeiro é moralizar a sociedade. Uma vez moralizada, todas as pessoas saberão que daqui em diante eu tenho recurso colocado a minha disposição para executar este programa e, de certeza, terá que aplicá-lo. Ora, aí entrará também em funções que aquela questão que nós, o PRR, sempre debatemos, é a necessidade da descentralização e da desconcentração, por um lado, e por outro lado, da independência e da autonomia dos órgãos de soberania. João Loura, este tem mais quatro anos. Acho que com esta dinâmica o MPLA e o seu Presidente, e, portanto, neste caso o Presidente da República, poderá cumprir com êxito o seu mandato? Quanto às promessas eleitorais? Sem dúvida. Em cinco anos? Portanto, faltam mais quatro agora? Faltam mais quatro. Obviamente que há condição em que o país esteve não apenas por fatores internos, mas sobretudo também pelo facto de Angola ainda estar muito dependente de um único produto para dar divisa ao país, que é o petróleo, no caso, e esse é um problema internacional, mercado internacional. Mas dizer que as bases lançadas para alavancar a economia e, com ela, o desenvolvimento social, econômico, tanto do país, isto é bem visível. Como dissemos no princípio, o MPLA, com o seu programa e João Lourenço a executar este programa, há, de facto, evidências, há factos visíveis de que o MPLA com João Lourenço vai, em pouco tempo, fazer com que a vida de todos os angolanos, independentemente da sua cor partidária, da sua crença, etc., etc., seja cada vez melhor. Qual é o sinal que pode avançar, pelo menos do setor econômico, que... Do ponto de vista econômico. Que há este empenho e que há este voluntário. As questões que referimos anteriormente têm a ver com o plano interno. No plano internacional, o presidente João Lourenço tem estado bastante preocupado em aceder a cimeiras internacionais, no sentido de sensibilizar a comunidade internacional, de que os atos de corrupção, os atos de má governação, que eram aquilo que, até certo ponto, afugentavam os grandes investidores. São atos nefastos e que a nova governação está decidida a combater. Portanto, esta atitude de João Lourenço, enquanto presidente da República, de sensibilizar a lei internacional, sobretudo aquelas grandes potências, para que aceitem de novo investir em Angola, porque as mais práticas estão a ser combatidas, é um sinal bastante verde e um sinal de esperança para que, no futuro, no futuro muito breve, a economia angolana venha a sair da situação em que se encontra. Bem, neste momento ainda, tal como já foi dito aqui, nós vemos todos os dias empresas a fechar as portas, não é? É, de facto. E o desempenho aumentado. Pois, sim, sim. Os resultados dessas ações, obviamente, não podem ser avaliados nesses 12 meses. Mas o que se pode realizar aqui é que, ao longo dos 12 meses, João Lourenço já foi bater N portas, não é? Esteve na União Europeia, esteve na Bélgica, esteve na Alemanha, se não estou em erro, está agora nos Estados Unidos, esteve na África do Sul, portanto, em várias cimeiras e a manter em conto as constituições internacionais, no sentido de, primeiro, sensibilizar, sensibilizar a estas entidades de que aquilo que era objeto de recusa, aquilo que era a parte negativa em termos de governação, está a ser combatido. Temos que ter a coragem, todos nós, de assumirmos isso enquanto angolanos, de que o problema da corrupção, o problema da governação pouco transparente, não é? Até certo ponto terá prejudicado, sob maneira, a imagem do país e refazer esta imagem para uma imagem nova, obviamente, vai levar algum tempo. Mas... Será que os cidadãos percebem este link do que o combate à corrupção vai dar melhorias ou vai resolver o problema econômico e social? Percebem. Os cidadãos estão a perceber esta imagem? Percebem, através do acesso à informação rigorosa e isenta. Hoje por hoje, a maneira como o cidadão acolhe a informação vinculada, quer pela mídia privada como pela mídia estatal, faz-nos crer que o angolano está interessado a cada dia que passa a acompanhar todos os fenômenos políticos, sociais e econômicos que ocorrem no nosso país. Então, por via disso, o cidadão, o mais atento pelo menos, consegue perceber que o combate desses atos erróneos pode, até certo ponto, criar esperança no seio de todos os angolanos. Exato. Esta percepção também que tem? Acho que os cidadãos estão a perceber esta dinâmica? Tenho algumas dúvidas. Que o desemprego, que o fechar de empresas está diretamente ligado ao combate à corrupção e a moralização, o combate ao nepotismo, acha que os cidadãos percebem esta dinâmica? Bom, eu dizia que tenho algumas dúvidas, se olharmos para como é que os mídias estão difundidos, estão espalhados pelo país. A população não tem acesso à informação. A televisão não chega a todos e a rádio só está a nível de alguns municípios. Portanto, são os únicos órgãos que poderiam contribuir muito na educação das populações. Infelizmente, só as zonas urbanas, estas sim, têm acesso à informação. Mas aquelas pessoas, aquelas instituições que poderiam contribuir muito nessa questão de levar a mensagem para a população, ainda estão reticentes. Nós ainda vivemos a questão da intolerância política. Hoje, se formos... Vou lhe trazer um exemplo muito recente. Os nossos colegas, no Quando Cubango, foram para Cuito Conavale e não foram recebidos. Por isso, simplesmente. Não foram recebidos. A população foi apedrejando. Não quis recebê-la. Ora, a partir daí, quem deveria... Portanto, a administração municipal, no caso o administrador, deve sentar com a população, deve dizer à população que o país está aberto. Ou não acompanham o discurso do Presidente da República, e agora nas vestes do Presidente do MPLA, ou então, pura e simplesmente, as pessoas negam-se a aceitar esta mensagem de que temos necessidade de estarmos juntos. Por isso é que eu dizia que há aqui alguma reticência, não sei se as populações, ao mesmo nível e nas mesmas condições, estão recebendo esta mensagem de que temos que moralizar a sociedade, de que as dificuldades que o país está a viver tão cedo, tão logo que o país cria condições com os investimentos estrangeiros que o Presidente da República está à procura, vai captando para o país, não é, se isto poderá, de facto, em pouco tempo, nesse período de cinco anos, o Presidente da República e o seu Executivo estarem em condições de cumprir integralmente o programa que ele se propôs. Então, eu ainda insisto, nos cinco anos de mandato do João Lourenço e este desempenho do combate à corrupção, se poderá cumprir com as grandes promessas eleitorais? Ok, bom, primeiro eu gostava de dizer aqui uma questão em relação à mídia, é verdade que houve uma grande mudança, é verdade que também temos este problema que não atinge toda a dimensão do território, mas as mudanças ainda são limitadas, as mudanças na mídia ainda são limitadas, ainda, pronto. Ainda limitas? Eu não estou a dizer que seja por ter imposição primeiro, é porque é preciso começar-se a aprender a gerir esse espaço de imprensa de uma forma diferente, então acho que isso se leva algum tempo, portanto, temos novos tipos de programas, com novos não sei o quê, mas ainda se sente que é necessário um aprendizado, não é uma questão de coisa. O que eu acho que é extremamente importante, aquilo que mudou e que eu acho que é extremamente importante, foi a mudança do discurso. É verdade que nós temos, é só discurso, não, a mudança do discurso para mim é das questões mais importantes porque abre primeiro a possibilidade de rever valores. Até há pouco tempo, é relativamente pouco tempo, a corrupção era aplaudida, quem não roubasse era burro, era lente e acabou. Hoje as pessoas ironizam as pessoas que estão a ser presas, portanto, esta mudança de valor em relação a determinado ato, a determinado comportamento, me parece extremamente importante, possivelmente entre naquilo que o colega disse aí, a moralização, mas eu acho que é muito importante começarmos a olhar para determinados comportamentos de uma forma crítica e não aceitável, então eu acho que isto é importante. Em relação a mudança do discurso temos também a questão da sociedade civil, portanto, há no discurso do João Lourenço, constantemente e de uma forma muito concreta, agora se depois a outros níveis é ou não, mas há esse discurso da aproximação, da participação, do envolvimento da sociedade civil, há uma questão de mudança do discurso na questão da importância dos direitos humanos, embora me pareça que depois não entre no enfoque do desenvolvimento do país, ou seja, há pelo menos a possibilidade de se abordar o assunto dos direitos humanos, tomar em conta, mas me parece que é o que vai continuando a faltar na definição da política de desenvolvimento do país, continua muito presa apenas à questão econômica. Portanto, o país, e é verdade que a corrupção é um fator que limita muito o crescimento, mas o país teve crescimentos de PIB enormes e isso não representou, obrigatoriamente, melhoria na qualidade da vida das pessoas, porque eu posso ter um país com um grande PIB e continuar com a pobreza e continuar com as pessoas fora da escola se eu não tiver um enfoque humano. Então eu acho que ainda, para o atual presidente, não estou a ver este enfoque, porque os grandes projetos continuam, há uma continuidade, há uma intenção até de privatizar coisas que deviam ser património público e nunca poderiam ser privatizadas. Como por exemplo? Por exemplo, eu tenho algum receio que se venha a privatizar a TAG, por exemplo. Não seria o único exemplo? Não, mas pronto. As companhias de bandeiras... Não estou a dizer o contrário. Os outros países podem fazer o que lhes apetece, não estou a dizer o contrário. Eu estou a dizer que, na minha perspectiva, há questões de estratégia. Por exemplo, a nível de banca, pode haver participação privada, mas tem que haver, a nível dos grandes transportes internacionais, tem que haver uma mão também no Estado. A nível dos diamantes, a nível do petróleo, a nível da energia elétrica, a nível da água, há uma série de serviços que o Estado não pode largar a mão, tem que ter ali. Pode abrir para que outros também apareçam no mercado. Há uma mudança importante também a nível de cabina, subcabina. Portanto, pela primeira vez, nós estamos a assumir que realmente cabina tem conflito e que é necessário conversar-se. Este tipo de mudança, acho que o discurso é muito... Eu acho que é muito positivo e acho que nós devemos aproveitar para poder realmente avançar na questão da paz em Angola. Tem uma questão também de mudança, um discurso sobre as autarquias. Portanto, o último discurso de João Lourenço foi que realmente não se quer impor o gradualismo. Vamos realmente ouvir as pessoas. Então, isto já é muito importante. Porque parecia, sem querer, que o gradualismo já tinha sido definido e já estava aprovado e agora João Lourenço realmente disse, não, vamos conversar, vamos ouvir, vamos realmente ver a questão do corpo. Então, eu que penso que o João Lourenço tem que agora, como uma das grandes prioridades, além de ver a questão do poder, além de ver a questão de buscar recursos, porque ele sem recursos não pode fazer nada e pode definir a política, é a revisão da Constituição. Acho que o João Lourenço, no seu mandato, se iniciar o processo de revisão constitucional, eu acho que ele vai marcar milhões de pontos. Porque é extremamente importante garantir às pessoas que realmente o sistema político do país vai mudar. Portanto, essa história de ser presidente do MPLA ou ser presidente de um partido e ser presidente da República, os poderes que ele tem enquanto presidente da República, enfim. Eu acho que há uma série de questões que ele poderia precisamente dizer e dar garantias à população. A minha ideia não é substituir uma forma de estar, mas é para mudar isto. E eu acho que uma das coisas que provocou a situação que nós vivemos foi precisamente a Constituição aprovada, que veio dar poderes demasiados, por exemplo, ao cargo da Presidência, veio pôr em causa uma série de questões. Eu acho que o João Lourenço tem, neste momento, a grande possibilidade de ser ele, porque infelizmente no país as coisas, os processos, parece que são sempre uma agenda e iniciativa do Presidente da República, e então neste momento acho que o Presidente da República devia avançar com a questão do processo de revisão, da escultação, de discussão, porque a questão da revisão da Constituição necessita de muita participação. E uma questão interessante na mudança de discurso é ver os partidos da decisão quase parece ser o MPLA, não é? Portanto, hoje parece que a oposição está dentro do próprio MPLA, a Isabel, o Santos, ninguém parece mais a oposição, porque os próprios partidos da oposição ficaram um pouco sem agenda, não é? Portanto, a questão era, as mudanças que estão a acontecer estão a tirar quase espaço de intervenção dos partidos da oposição. E até parte da sociedade civil também ficou sem agenda, não é? Portanto, acho que, bom... Queria reagir a isso já, Lourão. Ficou sem agenda? Não, não, essa é a ideia que fica. É a ideia mesmo de que a oposição ficou sem agenda, de maneira nenhuma, mesmo naqueles países em que há prosperidade económica, há o bem-estar social das sociedades, ainda existem partidos na oposição, não é? Nós continuamos a dizer que a oposição vai manter-se firme, até porque o que está a acontecer hoje é resultado da luta que a oposição desenvolveu ao longo desses anos todos. E nos diziam que nós não estávamos a ver o país, que o país tinha rumo. Hoje se está a reconhecer que, afinal, o país não tinha rumo. Foi graças à intervenção dos partidos políticos na oposição que isto está a acontecer hoje. Por isso, nós temos... Cada partido político tem projetos próprios, não é? Tem ideias sobre como governar este país. O PRS, por exemplo, propõe aos angolanos o federalismo, não é? Por isso, vai continuar a trazer esta informação, discutir com os angolanos sobre o melhor modelo para governar este país. Quando o colega Patrocínio dizia sobre a reforma do Estado, uma das questões que também nós nos opomos e que achámos que deve-se fazer a reforma do Estado tem a ver com esse Estado atípico que nós optamos com a aprovação da Constituição da República em 2010. A atipicidade... A eleição presidencial. Exatamente. O Presidente da República estará atrelado à lista de deputados. Nós temos que nos demarcar desta forma da eleição do Presidente da República. Portanto, tem de haver, necessariamente, esta reforma. Sim, a revisão da Constituição é um passo que o Presidente da República deverá assumir para que o país, de facto, possa conhecer outra abordagem, outra forma de olhar neste país. Eu queria insistir ainda na relação do impacto das atuais medidas do combate à corrupção e ao nepotismo e a percepção do cidadão sobre a atual crise social e económica. É difícil termos uma leitura porque nós não temos um perfil homogêneo. Temos várias categorias, vários segmentos do cidadão, do mais informado, do médio e daquele que não é informado. E, de uma maneira geral, pelas redes sociais, nós vemos aplausos concretos a estas medidas apenas do combate à corrupção? Não, a questão é que nós temos um país muito politizado. E há alguma coisa que eu gostaria de levantar, que é a filosofia da política africana. Se nós quisermos olhar para aquilo que é a história universal, do ponto de vista das sociedades africanas, principalmente Bantu, há sempre essa expectativa no líder, na Rainha Ginga, no Mandume. Depois não se fala do elenco, não se fala da elite dele. Ninguém sabe quem era a segunda pessoa da hierarquia depois da Rainha Ginga. De maneira que, do ponto de vista antropológico, a nossa estrutura, desculpa a expressão disparada, da pensamenta, sei que isso existe, é muito virada para o homem acima das instituições. Foi Agostinho Neto, que lhe dirigiu a independência, quase não se lembra, até os que fundaram o próprio MPLA estavam na sombra, é o Agostinho Neto. Depois veio o Zé Eduardo, quer dizer, Zé Eduardo, agora João Lourenço. Infelizmente, temos um bocadinho isto que é um pouco inconsciente, involuntário. Isto é mal ou bom para o país? Não devia ser bom, porque é preciso aqui um equilíbrio. Por um lado, é esse legado cultural que nos passa de maneira inconsciente, são valores que absorvemos. A humanidade age por repetição, não é? Por outro lado, era preciso olhar para outras sociedades, absorver aquilo que de valor de positivo tem. Estamos a ver que o ideal para Angola seria termos as instituições fortes no lugar dos homens. É o que o Zé Tô está a dizer. Desculpa, Patrocínio. Para mim, será sempre o Zé Tô. Será sempre o Zé Tô para mim. Pois é, o que o Patrocínio está a dizer. Se nós continuarmos neste paradigma, acabará por acontecer a reprodução do que aconteceu até agora e não gostamos. Também apoio a ideia de rever a Constituição. Porque até a pergunta filosófica é, João Lourenço não é nenhum Messias, nunca esteve longe da nomenclatura, esteve sempre ali. Então, se ele foi a segunda pessoa do sistema, por que as ideias que ele teve agora não as levantou ou não as fez vingar lá dentro? Vamos concluir porque o poder, entre aspas, é quase que, para não dizer autocrático, para a palavra feia, é quase que monocrático, está nas mãos de alguém. Quer dizer, temos que combater este paradigma do poder absoluto, para começar. Porque o que acontece? Isso depois se reproduz. É assim no central, é no provincial, no comunal, no municipal, em casa e nas nossas instituições e nas direções de escola. Se nós formos ouvir o discurso dos professores, é a mesma coisa, o diretor da escola, que era suposto ser educador, é também autocrático lá dentro, reproduz o paradigma que a gente absorve de olhar para as instituições. Então, de maneira que é preciso, sim, simplificar quanto a mim o discurso e a comunicação. Eu discordo um pouco do companheiro Rui Malopa, quando se queixa da intolerância. Eu penso que a oposição tem também responsabilidade. Por quê? Porque estamos no jogo de sentar à espera de soluções. Alguma vez o PRS propôs, tal como acontece no parlamento, em que convivem, em que tem um intercâmbio, pegar o administrador da comuna, irem juntos, fazer um comício juntos e falar a Angola, não só dos partidos. Porque a lógica do partido consiste na negação do outro. Então, vai o MPLA, vai falar mal de outros partidos. Vai outro partido, quer dizer, a própria disputa eleitoral promove cisão. Em 93, quando houve o conflito eleitoral aqui, na altura dela, não sei que aquilo acabou, houve uma comissão conjunta e andaram no mesmo carro, dirigentes da UNITA, dirigentes do MPLA, e o povo ouviu. O povo, às vezes, não precisa de palavras, mostrem exemplos, promovam delegações conjuntas, vão fazer um comício juntos, todos os partidos, num só ato, sem que vão por sua vez. Quer dizer, é um pouco de tudo, talvez, Manel. Eu penso que é um pouco por ali. Vocês têm que continuar a fazer o vosso papel. Agora, essa questão da eclésia que foi, digamos, autorizada do ponto de vista da abertura em outras províncias. Então, é um pouco de tudo. Era importante, para não estar a monopolizar o debate, era importante retirarmos as alegrias de um conjunto de quatro ou cinco pessoas que vão para a cadeia, embora também compreenda, do ponto de vista simbólico, ser uma coisa importante, porque passa como o próprio patrocínio diz, a ideia de redefinir os valores. Também concordo que, até há pouco tempo, nós falamos que queremos mudança. Mas, se o cidadão, por exemplo, embater contra um posto de luz, e ele não quiser pagar, tu quiseres ligar para a polícia, para a cristã, vão dizer, não, vai estragar porque é para um do outro. Isso até nem é teu, nem entra no teu bolso. Quer dizer, por um lado, queremos a mudança, e por outro lado, não queremos. Quer dizer, é um processo, Manel. Os fenômenos sociais não são controláveis, nem sempre previsíveis, mas temos que tirar deles lições. Então, penso que é um processo. O que eu gostaria muito, sinceramente, é que, ponto um, João Lourenço, se abstivesse do mandato longânimo, ganha esse, ganha o próximo e sai logo. Segundo, resistir à tentação de, a nível do seu elenco, voltar a reproduzir os erros do passado, porque quanto mais alta é a torre, maior é a queda. Está-se a levantar uma fasquia de expectativa muito grande. Daqui a pouco, o povo esquece muito rápido. Estamos nessa euforia, mas se daqui a pouco pegar o rastro de um dirigente qualquer que se meter em corrupção, todo um trabalho que estava a ser feito de bom, cai por terra. Então, é preciso a teoria do exemplo e da coerência. Desculpa, Sr. José Manuel, porque há por causa de falar de muita coisa e não falo especificamente sobre isso, se a população vê ou não. Ok, eu acho que é um pouco, diz o Pati, se as pessoas estão um pouco anestesiadas, porque realmente esta mudança e estes factos que estão a acontecer estão a anestesiar as pessoas. E então, possivelmente, elas não estão com atenção para isso que vai ser depois a seguir. Aí está onde é que ficou o emprego. Mas, neste momento, se nós fizermos um levantamento, eu acredito que a maioria da população está satisfeita com essas mudanças. Portanto, e conforme disse o Pati, isso no início, como já estávamos numa crise, não estamos a dar tanta conta do agravamento. Quer dizer, já estávamos tão mal, tão mal, que para o estar mal já não é uma questão. Esta mudança é significativa, mas não conseguir o emprego não é talvez tão importante. Mas eu acredito que isto não vai ser durante muito tempo. Portanto, acho que daqui a algum tempo vai acontecer. E o que acontece é que as pessoas estão no terreno, as pessoas, vamos imaginar, Então, fala-se muito de combate ao desemprego, não é? Mas, realmente, as políticas adotadas é para aumentar o desemprego. Vamos imaginar o combate às vongueiras e aos mototaxistas, por todos os problemas que possam estas atividades causar. Mas devia haver uma política do Estado no sentido de diminuir os riscos, diminuir os problemas que elas possam desenvolver e abraçar isto enquanto uma forma de combate ao desemprego. E antes, pelo contrário, não, sento-se no discurso as perspectivas de que estas duas grandes, vamos chamar, as duas grandes ocupações, porque eu acho que devem ser os espaços, o tipo de atividade que mais angolanos, não é, envolvem. E então acho que, precisamente, o governo executivo devia olhar para isto como uma estratégia, como legalizar, como diminuir os riscos, como melhorar as qualidades, enfim, como isto pode ser transformado numa profissão e num serviço. A outra coisa que me parece que é importante para que haja realmente melhoria é uma questão de reforma agrária. Ou seja, é preciso olharmos, passarmos a olhar para a terra de uma forma diferente que tem-se visto até agora. E não pensar que a solução do país vai ser os grandes latifundos. Não foi no tempo colonial e não vai ser. Portanto, não se pode ter a perspectiva de Angola vir a ser exportador de produtos agrícolas como foi exportador de cafés, exportador de sisal. Não é isso. Não acho que, não pode ser pensado nisso. Angola não pode voltar a esta... Ou seja, se isso acontecer, não é porque é um objetivo, mas é porque é uma consequência de um excesso de produção ou qualquer outra coisa assim. Agora, pensar o país como um exportador de matérias-primas. Aí está. Se a Angola pensar que vai montar aqui fábricas de café e, portanto, vai produzir café para exportar o café torrado, o café, etc., é completamente diferente. Não é? Se eu disser aqui que vou aumentar a produção de mangas porque vou abrir fábricas de compotas de mangas, não sei de quê, e vou exportar isso trabalhado, acho que é completamente diferente. Mas a questão da terra, eu acho que é uma questão que é muito importante. Tem a visão humana e tem a questão social, não é? Perfeitamente. A detenção de altos dirigentes do MPLA, com o Augusto Tomás, digamos, a fazer estreia, seguido do filho do presidente Jair D'Ordes Santos, o Zeno dos Santos, pelas redes sociais, para já uma informação de uma das suas irmãs, afirmar que o seu irmão ocorre riscos de saúde no local do estado detido. Eu começo, aliás, esta questão queria que respondesse o Eurico Mandil-Bongue. Isto, de alguma forma, se termos, se avaliarmos o nível de envolvência na corrupção de altas figuras do MPLA, pode-se esperar uma fratura dentro deste partido? Muito obrigado, Zemanel. Dizer que o MPLA é um partido que sempre foi... Agora vamos ser breves, estamos a achar. Sempre foi, e aí continua a ser um partido coeso, daí que pode haver fratura no sentido de fratura com as más práticas, e não exatamente fratura do ponto de vista ideológico. Portanto, a detenção dessas grandes figuras da política nacional vem, até certo ponto, provar que aquilo que o MPLA estabeleceu no seu programa, sobretudo no combate à corrupção, não é? E as más práticas, não passou do mesmo discurso. Mas isto pode criar mau-estar, Eurico, dentro de alguns setores do MPLA? Não, eu creio que não, porque, hoje por hoje, quer os militantes do partido, quer os militantes das organizações sociais, associados ao partido, que é o MPLA e OMA, quer o cidadão em si, está consciente de que é preciso, de alguma forma, começar a combater o... Mas eu me refiro às altas figuras. Aliás, o presidente disse que esta luta poderá sacrificar grandes figuras do próprio partido. Obviamente, independentemente deles serem altas figuras da governação ou terem sido, a própria Constituição é clara. Portanto, todos nós somos iguais perante a lei. Então, não importa muito de quem é filho de quem, que cargo é que exerceu, desde que tenha tomado um comportamento, uma atitude que, até certo ponto, maculou a lei e trouxe prejuízo ao Estado, é óbvio que a própria lei tem de intervir, no sentido de discipliná-lo, de corrigi-lo para que aquilo que se fez, aquilo que se disse como um programa que se prometeu, se cumpra na partida. Sr. Ribalopa, o seu partido não teme que este, digamos, este clima possa criar cisões, possa criar fratura, junto do MPLA. Bom, certamente que o companheiro Eurico agora acabou por dizer que não teme que o partido seja fragilizado. mas eu julgo que sim, eu acho que sim, porque são problemas que se levantam no seio do partido, há alguns membros, sobretudo os que estão afetados, estarão descontentes, mas deve estar, acima de tudo, a questão ideológica. A questão ideológica, não interessa se as pessoas estejam descontentes ou não, mas a questão da disciplina partidária deve prevalecer. Isto irá contribuir substancialmente na coesão interna. Portanto, se o partido quiser ser forte, então terá de partir para a tomada dessas medidas. Não é? Eu concordo que... Acho que o João Lourinho vai conseguir, digamos, ser tão consequente nessa sua ação, num termo que isso possa criar seres problemas em termos de interpretação dentro do seu próprio partido. e criar anunosidades, inclusive. Eu achei graça quando perguntaste aí ao nosso colega, se temia que isso... Epá, eu acho que ele deve estar ansioso, como partido oposição, ele deveria estar ansioso, que não é culpa do outro partido que tivesse alguma quebra, não é? Mas eu penso que o MPLA precisava de ser resgatado. Eu acho que... Resgatado? Sim. E resgatado quer dizer para os seus próprios militares. Eu acredito que este tipo de atitude... Que temos que... Obviamente, temos que ir vendo com o tempo se realmente é com esse sentido, mas que este tipo de atitude pode levar ao resgate do próprio MPLA pelos seus militares. Ou seja... O resgate pacífico? Completamente. Portanto, eu acho que, precisamente, esta moralização do próprio partido está a aproximá-lo das suas origens. Eu não acredito que o MPLA não surgiu para ser corrupto. Portanto, se isto ou para ser... Nem para ser ditador, nem não sei... Portanto, todas estas questões que aconteceram foi deturpação. Não é o meu entender. Foi deturpação e que esta ala, precisamente, esta ala da corrupção, esta ala da bandidagem, tomou conta do MPLA. E, então, eu acredito que, possivelmente, mesmo que haja... Vai haver, obviamente, que eu não acredito que as pessoas que andaram a roubar, vamos chamar assim, e que agora saiam do berrou político e sejam postos a não sei o quê, não acredito que sejam satisfeitos. Não é, portanto... Mas acredito que a maior parte dos militantes, as pessoas da base, não é? Os cidadãos, vamos chamar os cidadãos comum, que está afim que isto mude mesmo. Então, eu penso que o MPLA tem toda a possibilidade de se ir mais reforçado nessa questão. Inclusive, porque pode haver muitas pessoas de fora que não apoiavam o MPLA, precisamente por causa dessas mais práticas, e que possam agora começar a dar mais apoio e votos. Sr. Patiça, o MPLA está perante este fogo, este combate sem fronteiras à corrupção e ao nepotismo, com riscos, digamos, de criar amosidades internas. Sim, Zé Manel, embora eu não exerça a militância, a minha história familiar dá-me o direito, todo mundo, de me pronunciar em relação ao MPLA. E eu penso que o MPLA tem internamente um legado que tem que ser combatido, que é o da combinação entre a renovação de mandatos e a disciplina partidária. Isto conduz à existência de alas, à intriga que leva ao ostracismo. Então, o que me parece que a reação dos dirigentes, digamos, afastados agora, só está a legitimar a quem faz esse tipo de leitura. Ou seja, dentro do próprio MPLA, há essa cultura, e eu falo com todas as letras, sou filho de Vítor Manuel Patiça, quem quiser que investigue, eu falo, e vítima do ostracismo, portanto, dentro do MPLA, há essa cultura das alas, da intriga e do ostracismo, de maneira que cega a racionalidade na leitura dos atos. Ou seja, por muito bem intencionado que um líder diga que vou mudar para o pequeno oeste no lugar, como nos habituamos a agir com base em alas, na intriga e o ostracismo, não vamos dizer, não, esse só está a fazer aquilo que já tem acontecido. Busco as palavras do patrocínio. O MPLA precisa de ser resgatado. Precisamos de voltar a buscar a utopia. E perdeu-se a utopia por conta da matéria. O MPLA tem que ressurgir. E quem sabe nós todos voltamos. O nosso espaço vai ficar por aqui, o Eclésio, 24 horas. Hoje, excepcionalmente, passamos da hora final. Foi um prazer termos trabalhado para todos vocês. Despedem-se a equipa habitual, coordenada pelo padre Caquepa Graciano, o Zé Manel que esteve na apresentação e realização, o António Mateus e o Pedro Tchindela assinam o exterior, o Carlos Trindade esteve na técnica final. Nós voltaremos a estar juntos na próxima edição. Passem todos um bom fim de semana. Passem todos um bom fim de semana.